Já sobrou pra mim já! No Carnaval 2007, em Praia de Leste Mais exatamente em Canoas Temos algumas bichas Que estão de estado Estados de estado crítico Muito cansados do Carnaval Arruela, acertar milgaça Temos uma ali, olha Essa é a bicha Everton Tem um pomega maluca Temos outra que está mais debilitada aqui no chão Por favor, mais à direita da câmera Isso, olha lá, olha como é que está a roelinha Ele está bem fina Entendeu? Temos outras também Que deveriam estar mais ainda no chão Opa, uma levantou Pena que não dava pra pegar ela A Harry Potter Tem o tudinho cor de vermelho E apareceu agora Parece Roberto Por gentileza Moranguinho Aquele arquinho ali, meu Deus A bicha do Cana A bicha do Cana A bicha do Cana Depois da transmissão é só isso Fute Globo e mais informações A Luciana Bonner Tchau Tchau Tchau